Aito Lápis Aito Lápis Tu pode fazer macumba que eu não fico apaixonado Ela botou meu nome na boca do sapo Ela botou meu nome na boca do sapo Ela botou meu nome na boca do sapo Não pegou e eu vou comer, andar no seco A época do momento, aquele pique Aquelas coisas, mena Se a macruba funcionar, só vou botar pra chuvar Se a macruba funcionar, só vou botar pra chuvar Se a macruba funcionar, só vou botar pra chuvar E aí, Arthur Lopes que fala, né? Muita puta envolvida Arthur Lopes, 99% vagabundo, não tem jeito, pô Iiii, macumbeira Iiii, macumbeira Hora de fazer macumba, não vou começar Iiii, macumbeira Iiii, macumbeira Para de fazer macumba, não vou começar você Para de fazer macumba, não vou começar você Moleque, que brisa é essa? Tá fazendo macumba, pô Começou a xereca Fazendo macumba, pô Começou a xereca Fazendo macumba, pô Começou a xereca Macumbeira 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 Macumbeira